Esse é o PCdoB, sempre do teu lado. Vote nos candidatos do PCdoB. Vamos juntos fazer o Rio Grande voltar a crescer. E aí, beleza? É Manuela! Políticas públicas que incentivam o esporte vão ter sempre o meu voto, sempre o meu apoio, porque acho fundamental isso. O esporte é uma das formas de afastar os jovens do crack e outras drogas e criar novas oportunidades. Por isso, o meu mandato destinou mais de 10 milhões para o esporte no Rio Grande. Vem com a gente! Essa é a cara da nova política. Eu sou Manuela 6565.